Hoje eu encontrei minha mãe de novo aqui na cidade Ela está bem, o senhor está bem mãe? Estou A mãe está bem porque ela fez um óculos novo É, quando estava enxergando ela, estava com toda a cabeça, agora tudo bem Agora vai conseguir ler tudo, o cara deu um papel para nós, negócio de dentismo Mostra não para não fazer propaganda mãe, mostra assim a parte de trás daqui Mostra a parte de trás aí, para não fazer propaganda para o tiozinho Mas agora está tudo bem, o senhor está com calor ou não? Estou, e com peso aqui ó O que é isso? É isca para peixe O que é isso mãe? Comigo Comigo? É Mas comida é humana? Aham Comida é humana, porque passou uma moto e vocês não escutaram Mas não é para peixe não né? Não, não é para peixe Então está bom E está gostando do óculos novo ou não? Não, não Está beleza? Está beleza, estou enxergando tudo Então está bom E o braço? Está vazio E o braço? Fiz com a terapia Fez? Acabei de fazer de lá Subiu não? Mas, o outro dia eu estava pensando, a senhora falou que não dá para fazer assim Mas e assim mãe, e assim dá para fazer? Não É só até aí? Esse médico que operou minha mãe, nós vamos pegar ele de pau Porque ó E ele não deu garantia do serviço Não Mas e na senhora, o que a senhora fez lá na coisa? O filme Não, o que a senhora fez na fisioterapia? Ah, lá paga um monte de massagem, um monte de exercício Mas está doendo ainda? Ah, claro Olha, tem três meses, mas está doendo ainda É isso, essa é a dona Emi Mãe, fala assim Vai no canal do Gore Vai no canal do Gore É, vê os vídeos dele Vê os vídeos dele, é lindíssimo Senão vocês vão apanhar Vão apanhar que eu bato, é um croque Ai, caro